No Brasil a situação é essa, o brasileiro compra e paga, mas às vezes não recebe. É preciso de ir às ruas, é preciso de reclamar, é preciso chamar a imprensa para ter os seus direitos reconhecidamente respeitados. A KTM constrói um condomínio, diz que a obra está pronta, a Caixa Econômica diz que a obra não está pronta, o pessoal continua pagando, mas não tem casa para morar. Vamos falar aqui com uma moradora, ou uma compradora de uma casa no residencial Talismã e para ter a sua casa eles precisam fazer movimentos. E a KTM diz que a culpa é da Embasa e a culpa é da Coelba. São estatais e que não respeitam o direito do brasileiro. Como é a história? A história é a seguinte, são 72 famílias e nós compramos a casa lá no condomínio Talismã e eles ficaram de entregar para a gente desde abril. E segundo o engenheiro, a obra já foi concluída desde abril. Só que a Caixa Econômica no sistema disse que a Caixa não foi concluída, está 98% de conclusão. Isso tem cobrado da gente desde abril uma taxa de construção, que é no valor de R$ 580, outros estão pagando R$ 480, eu no meu caso mesmo estou pagando R$ 350,00 todo mês de taxa de construção. Sendo que a obra está concluída desde abril. São pais e mães de família pagando aluguel, muitos apenas têm um emprego, ganham um salário para sustentar a família, pagar aluguel, pagar essa taxa absurda de construção e nós ficamos a ver navio. Quando procuramos a KTM, eles jogam a culpa na Embasa e na Coelba. A Coelba diz que a culpa é da KTM. E a gente fica nesse jogo de empurra e empurra e o que acontece? Quem está perdendo somos nós, porque estamos pagando essa taxa com a obra concluída, precisando das nossas casas, e estamos aqui pagando essa taxa, que está sendo cobrada pela Caixa Econômica todo mês da gente, e estamos pedindo socorro, porque nós precisamos. E qual é o valor da taxa? Vareia. Tem pessoas aqui que estão pagando R$ 550,00. De R$ 380,00 a R$ 550,00, são essas taxas que estão sendo cobradas, taxas de construção, sendo que a obra está concluída desde abril. Fomos lá hoje na KTM, na reunião que eles marcaram com nós. Chegando lá, o engenheiro Christian chegou para a gente e falou que a obra está concluída desde o mês 6, 100%. Questionei ele, perguntei para ele, se a obra está concluída desde o mês 6, por que a Caixa ainda cobra para nós a nossa taxa de construção? Queria saber, né? Por que a KTM fala que está 100% e a Caixa fala que só tem 98% de obra concluída. Quer dizer que para a KTM a obra está pronta? 100%. Para a Caixa Econômica, não. E continua cobrando as taxas? Cobrando as taxas. O grande problema do Brasil é que não tem uma autoridade responsável capaz de fazer com que essa sacanagem tenha fins. Porque essa é uma sacanagem. Se a KTM diz que a obra está pronta e a Caixa diz que não, está vendo, embora estejamos na área da internet, está faltando comunicação. Brandy Raimond, o homem do Black White, e que conhece de bem, e que começou esse movimento. Como é que é essa história, Raimond? Paulo, desde abril que eu recebo relatos, contratos de pessoas que eu conheço. Pessoas que de fato chegaram para mim e falaram me ajude, me socorra, porque não tem como pagar o aluguel. Uma pessoa que ganha um salário não consegue pagar uma taxa de R$5,50 e manter a família e mais aluguel. Não existe isso. Mas Eunápolis é uma terra que todas as grandes empresas estão vindo se instalar aqui porque nós não temos gestores que vão lá e vêm uma pressão na KTM. Então as coisas ficam soltas. A Câmara de Vereadores não dá uma pressão, o prefeito também não dá uma pressão porque a responsabilidade é deles. Eles deixaram essas empresas virem se instalar aqui. Então a responsabilidade deles de cobrar, exigir que se entregue as casas para as famílias. Dessa vez eu vou para o prefeito e para os vereadores. Por que os vereadores? Porque os vereadores fazem parte do Legislativo. Eles são autoridades. Eles são o Legislativo. E o prefeito é o Executivo. Na hora das eleições todo mundo vai bater na porta de todo mundo e pedir voto. Na hora de salvar a vida dessas pessoas ninguém se propõe a fazer nada. De qualquer maneira os moradores do conjunto do residencial Talismã estão esperando que surja alguma autoridade para que possa cuidar dessa situação. E outra coisa eles já estão fazendo o módulo 4 para ser entregue o módulo 4 e a gente já está recebendo taxas de IPTU para ser pago. Todo mundo aqui recebeu. Sendo que a gente não recebeu casa eles dizem que a obra está concluída a caixa. Não, a gente já está com o IPTU para pagar já estão fazendo o módulo 4 para vender para enganar mais pessoas para fazer mais pessoas de besta como eles estão fazendo com a gente. Então aqui deixamos a nossa indignação. deixamos o nosso apelo às autoridades que nos ajudem. Só falta uma coisa agora. As pessoas que estão aqui irem direto ao Ministério Público e conversarem com o doutor João porque quando chega na mão do doutor João acontecem duas coisas. Ou da cadeia ou da solução de problemas. Para o Rota 51 a participação do repórter Paulo Barbosa.